JSTV, que é o destaque da partida? Olha, o Toboco, esse foi um jogo que, mais uma vez, a gente teve... Os jogadores da Malmo estavam ali nessa disputa, mas o Triple, realmente pra mim, foi o cara desse jogo. O Triple, ele chegou no comecinho do jogo, ele não estava ainda colocando todo aquele jogo durante a fase de rotas, mas nas primeiras lutas, quando começou o midgame, ele começou a aparecer muito bem, e a Syndra tinha um papel fundamental nessa composição, que era de controlar a luta. Era de conseguir absorver essa pressão, conseguir parar o flanco e ainda devolver muito dano em um alvo, e o Triple fez isso muito bem. E teve um momento muito importante do jogo, que ele conseguiu sair pras rotas laterais, ele puniu a rota inferior, ele puniu a rota superior, ele foi pegando a bate, não deixando um 3-1 do time da UOL, então acho que ele jogou muito bem, ele saiu muito bem. Fechou. Obrigado, JSTV, obrigado, Tixinha, voltar pra Berlim lá com o Dócio, após uma vitória da Malmov, que dá aquela embolada ali no grupo, hein, Dócio?